O Corém de São Paulo reage a fala de Fred Nicasio no BBB 23 sobre a enfermagem. Bom, infelizmente, não é novidade que a enfermagem é sempre comparada à medicina, né? Eu, como estudante de enfermagem, sempre ouço as pessoas me perguntarem Ah, por que você não muda o seu curso pra medicina? Você é tão inteligente? Vamos lá rever o que foi que o Fred falou sobre a enfermagem? Porque um dia eu fui para o terapeuta, que aí eu vi um médico de muito bando e eu falei assim, eu queria fazer isso aí, uma enfermeira branca olhou pra mim e falou assim Você vai falar, minha? Não sei, é só pra médico. Tá bom. Sete anos depois da mãe, eu voltei lá e ela foi minha enfermeira. É, tô aqui, doutor Fred Nicasio. E aí? Pra você, agora eu vou em Tubar e você vai me ajudar. Pronto. Viu? Porque é assim que a gente trata racista assim. Viu? Expondo, porque quem criou o constrangimento que linde com ele. É muito importante a gente falar sobre racismo estrutural no Brasil, mas...